Pessoal, essa é a primeira estação que a gente vai parar aqui, que é a estação próxima do hotel Yashin Urayasu A gente vai pegar o mesmo trem que a gente pegou pra vir, a gente vai voltar E a gente vai lá na Tox Skytree agora conhecer Bom pessoal, aqui na estação tem um shopping, um Aion E a gente vai passar num Starbucks pra tomar um café A gente saiu no susto assim do hotel e acabou não tomando café, a gente não comeu nada ainda Então a gente vai tomar um café rapidinho agora, depois a gente já pega o trem A gente vai comprar a passagem, a gente vai pra linha Yamanote, que é uma das principais linhas aqui do Japão A gente tá aqui no Starbucks da estação Vou pegar um lanchinho aqui A gente pegou É um louco frappuccino de Moreno Muito gostoso Muito bom A gente vai tomar um café aqui antes de pegar o trem agora E a gente tá partindo lá pra Skytree Então vai acompanhando o vídeo aí porque hoje o vídeo vai ser bem legal Pessoal, a gente tá indo agora pro metrô A gente vai comprar as passagens pra ir pra Tokyo Skytree A gente vai tentar descobrir lá A gente vai tentar descobrir lá como faz A gente vai comprar as passagens ali A gente tá se aventurando aqui Por enquanto, tudo sobre controle Ali a gente compra a passagem Aí... Aí aqui são as máquinas Aí aqui ó Nesse painel São as estações que a gente Deixa eu tentar trazer Aqui Esse painel aqui mostra as estações Aí ali onde tem aquele círculo Onde dá pra ver um círculo aqui Essa é a linha principal Que é a Yamanote Line Que a gente vai falar mais sobre ela depois Então a gente vai comprar agora a nossa passagem aqui E... A gente mostra os bilhetinhos pra vocês Pessoal, descemos do metrô A gente vai fazer agora uma conexão Para pegar... Uma outra linha de metrô Gente, tudo bem simples A gente colocou o menino em inglês Pra ficar mais fácil, apertou check-in Pra colocar A gente tá encaixando duas enchidas no médio Tem um pequeno que é 300 yenis Um médio que é 500 E um grandão de 700 Daí é isso, no médio coube as duas malas E as duas coisas Agora vamos ver o que é Então a gente guardou as malas Aqui, esse armário aqui atrás E agora a gente vai procurar a Skytree Então a gente vai sair do metrô aqui E vamos se aventurar A gente não teve muita dificuldade no metrô Fui super tranquilo Só demorou bastante Porque como a gente tava hospedado perto da Disney A Disney é bem longe do centro, né? Tantante Então, agora Agora a gente como tá já no centro Fica mais tranquilo A gente já começa aqui com Umas lojinhas É claro Tem uma feirinha aqui Antes da entrada Aí Entrada E pra ir pra torre A gente sobe aquela escada ali A gente vai Entrar agora Vamos pegar aqui o conflito da Tokyo Skytree E a gente tá tentando descobrir como faz pra entrar A gente descobriu que tem um aquário aqui também Que não tava no que a gente leu sobre a Yatou Ó, tem as instruções aqui E a gente vai Descobrir Então a gente tá no lado Esquerdo da escada Aqui no Japão tem que ficar no lado esquerdo Esse é o primeiro andar com algumas lojas Tem algumas lojinhas de doce e de roupa Muito legal Sweets Vamos ver aqui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto